Música Uma canção, eterno é seu amor Canta louvor, de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Cantai, previs ao Senhor A Ele o templo é bem Louvor, um palácio, com graças um trono Vem nos ao reino, os reis Cantai, uma canção, eterno é seu amor Canta louvor, de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Música Deus, a vida em meio aos louvores Encanto dos santos Deus, a vida em meio aos louvores Encanto dos santos Cantai, previs ao Senhor A Ele o templo é bem Louvor, um palácio, com graças um trono Vem nos ao reino, os reis Cantai, uma canção Eterno é seu amor Música Quando a louvor, de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Música Música Viemos Pra te adorar, ó Senhor Com voz e cantando Estamos Estamos Alegres No centro do Pai A Ele louvamos Cantai, previs ao Senhor A Ele o templo é bem Como o louvor, um palácio Com graças um trono Vem nos ao reino, os reis Cantai, uma canção Eterno é seu amor Eterno é seu amor Manda louvor De glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Música 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 Cantai, previs ao Senhor Música 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 Louva e adeus aqui Louva e adeus aqui Canta Canta Impressionante Ele move os montes Anda sobre as águas Refúgio nele achei Maravilhoso Consola os abatidos Na fraqueza ele dá forças Pra sempre reinará Impressionante Ele move os montes Anda sobre as águas Refúgio nele achei Maravilhoso Consola os abatidos Na fraqueza ele dá forças Pra sempre reinará Impressionante Santo Santo Louro Digno Maravilhoso Santo Louro Digno Abatido Impressionante Salvador No mundo Eu vi sua graça Mostrou-me seu amor Maravilhoso Perdoa os meus pecados Vivo com sua graça Pra sempre louvarei Impressionante Santo Puro Digno Maravilhoso Santo Toro Chico Poderoso 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 Santo Santo Ele é grande Ele é grande Ele é grande Ele é grande Santo Santo Ele salva Ele salva Ele salva Ele salva Santo Santo Glorioso 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 Santo Santo Projetor 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 Santo Santo Impressionante Salvador Do mundo Deu-me Sua graça Mostrou-me Seu amor Maravilhoso Perdoa Meus pecados Vivo Por Sua Graça Pra sempre louvarei Pra sempre louvarei Quem tomou Os mares Em Suas mãos Quem contou Da areia A cada Grão Reis e Povos Tremem com Sua Voz A criação Virem de adoração Contemple a Deus Em Seu trono está Vamos adorá-Lo Contemple a Deus Contemple a Deus Não há outro igual Vamos adorá-Lo Quem já deu conselho ao Senhor Quem já deu conselho ao Senhor Quem a Ele Quem a Ele pode excluir Quem explica Deus Como Seu agir Contemple a Deus Em Seu trono está Vamos adorá-Lo Contemple a Deus Não há outro igual Vamos adorá-Lo Vamos adorá-Lo 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 Deus em seu promessar, vamos adorá-lo, contemple ao rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás pra sempre. Reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás pra sempre. Contemple ao rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Contemple ao rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Podemos assentar. Vamos agora para a leitura da palavra, abram todos comigo suas bíblias, em Isaías capítulo 25. Isaías 25. Bom, vocês sabem que nós temos o projeto da construção, da nossa igreja, sede, e aqui nós já estamos vendo, o embrião do que pode ser a nossa orquestra lá, né? Deus então está preparando, tanto o local, quanto a equipe, e também vai trazer, óbvio, os pecadores. Que você não deixe-te participar dessa obra estupenda que Deus está realizando em Franca. Isaías 25 verso 1 diz assim, ó Senhor, Tu és o meu Deus. Deus, exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será redificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressas te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na angústia. Refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, Tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abrando o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte, a todos os povos, um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos, e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte, a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está pôs sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos, e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moab será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova esterqueira. No meio disso estenderá Ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas do seu muro, abaterá-las, derribará-las por terra até o pó. Essa é uma profecia que se cumpre em parte, no novo conserto, na igreja do Deus vivo, com a vinda do verbo encarnado. E se completa em novos céus e nova terra, onde Ele fará justiça plena aos seus remidos, e enxugará deles todas as lágrimas. O que vemos hoje nesse culto, nesse louvor, nos cânticos, são aperitivos, flashes, lampejos, do que nos espera, em novos céus e nova terra. Vamos orar por isso, Pai, te agradecemos, pelo já e o ainda não, já salvos, mas não glorificados, já remidos, mas não habitando em novos céus e nova terra, já perdoados, mas ainda não Senhor, contigo para sempre. Que o Senhor já nos dê, como está dando hoje, vislumbres, daquilo que experimentaremos para sempre. Ó Deus Santo, glorifica teu nome, através desse culto hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com o louvor. Um trono vazio Que nasce entre os homens, profundo mistério, do amor infinito. Que nasce entre os homens, profundo mistério, do amor infinito, 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 do amor infinito. Que nasce entre os homens, profundo mistério, do amor infinito, do amor infinito, do amor infinito, do amor infinito. Que nasce entre os homens, profundo mistério, do amor infinito, 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 do amor infin Rei da paz Glorioso Filhos de Deus Cantam os anjos No céu de Belém Glórias a Cristo Aleluia Aleluia Ajoelhar Ouvi a voz dos anjos Natal Natal Nasceu O Redentor Cantam os anjos Cantam os anjos No céu de Belém Glórias a Cristo Aleluia 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 As crianças Por favor de 3 anos e 11 meses Podem ir para a escolinha Pessoal do louvor coral Orquestra Você pode se assentar Estar 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 Est museum Estrela Portú Estrela Beijo Queridos irmãos, este também é o momento das contribuições, quem for contribuir com dízimos e ofertas, pode pegar os envelopes nas laterais ou fazer a transferência pela chave Pix, pode trazer por favor, João o som está muito bom viu, não mexe, quietinho. Amém. Amém. Vou dar alguns recados, então nós iremos para a Palavra, esperar todos se assentarem. Pessoal, o recado muito importante aqui, é que, como vai haver após o culto, o jantar, sobremesa, tudo aquilo, obviamente vai sujar muito o salão, vai ficar muito, muito sujo, porque há crianças, enfim, é inevitável que fique sujo. E a limpeza é realizada todas as segundas-feiras às 18 horas, mas como amanhã segunda-feira é feriado, para os irmãos ficarem obviamente em casa, recebendo seus familiares, a limpeza ocorrerá na terça-feira às 18 horas. Só que vamos precisar de um número de pessoas maior que o normal, porque vai estar muito sujo, vai ser um trabalho bem pesado. Então, os irmãos que já vêm com frequência na limpeza, estejam aqui terça, não amanhã segunda, mas terça às 18 horas, e quem puder ajudar, venha também. Eu posso dar o meu testemunho e o dos pastores, nossos primeiros anos, nós limpávamos tudo. Eu cansei de limpar a igreja inteira, sozinho. Limpava cada cadeira, porque o outro salão que tínhamos ficava cheio de fuligem, então tinha que limpar cadeira por cadeira, o carpete varria, com a famosa aguinha com vinagre, trocava os rolos de papel higiênico do banheiro, pegava meu urno mil, enchia de gente para buscar, duas horas antes, três horas antes, e ainda ia orar, trocar de roupa e pregar. E ainda descia do culto, antes de pregar para temperar o macarrão, que a comida do sábado, era macarrão, a gente ainda era muito pobre, só podia fazer macarrão. Então, se você quer começar, destacar no reino, começa por baixo, isso, com a privada, é isso mesmo, é isso mesmo que você pensou, porque nós fizemos isso e eu fazia isso com o maior prazer, com a maior alegria do mundo. Então, nós não começamos aqui de cima, nós começamos no vaso sanitário, para a honra e glória do Senhor. Então, não queima etapa não, né? Ai, pastor, eu quero ser pregador. Começa pela privada, vai pregando para ela, quem sabe ela não reage à sua pregação. Esteja aqui então, por favor, na terça-feira. Quarta-feira, nossa primeira reunião de oração do ano, que coisa maravilhosa começar o ano assim, em oração, eu conto com você, por favor, comece o ano já direito. Quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, 19h30, aqui para orarmos. Eu quero dizer também que eu saio de férias agora em janeiro, vou tentar descansar com a minha família, Suzana já está entrando no oitavo mês de gravidez, muito cansada, muito já sentindo os efeitos, né? E vou estar com eles, com os meus filhos e tentar descansar, ficar com eles. Então, já saio de férias a partir de terça-feira, permitindo Deus. Ahn, o que mais? Bom, mais detalhes. Ah, o batismo e aclamação de membros. Quero só que você entenda que nós estamos com um desfalque muito expressivo. Perdemos um presbítero que se mudou de cidade, e um dos nossos pastores principais, o pastor Danilo, que está estudando nos Estados Unidos. Então, perdemos dois reforços de peso. Então, fica muito difícil fazer as coisas. Então, tenha um pouquinho de paciência. voltando das férias, a primeira coisa que vamos fazer, eu e os presbíteros e pastores, são as entrevistas e marcar o batismo, e a aclamação de membros. Fica em paz quanto a isso. Agora vamos para a Palavra de Deus. Abra em Gálatas capítulo 5 para mim, por favor, comigo, por favor. Gálatas capítulo 6, melhor dizendo. No verso 7, diz assim a Palavra de Deus em Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo, ou em outras traduções, tudo aquilo que o homem semear, ou plantar, isso também ceifará, ou colherá. Vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor, nos humilhamos diante da Sua presença, e reconhecemos a nossa estupenda insignificância, diante da Sua glória, da Sua majestade. Côncius da nossa urgente necessidade de graça. Ó Senhor, nos ampara. Somos fracos. Tropeçamos em muitas coisas. O bem que queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos, fazemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas daqui para frente, temos necessidade que continue a nos ajudar. Perdoe Senhor. Nossa insensatez, incoerência, orgulho, prepotência, pretensão. Perdoe nossos pecados. Que hoje, no último dia do ano, o Senhor não se aparte de nós. Seja propício a nós mais esse dia, Senhor. A despeito de quem nós somos. Que o Teu reino avance. Que o Senhor receba a glória para si. E nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Presta atenção aqui irmãos. Tem uma mensagem muito prática, muito pastoral a vocês. Tema da minha mensagem é futuro. Futuro. Eu quero começar essa mensagem dizendo que não existe nenhuma diferença do culto de hoje para os demais cultos. É importante afirmar isso. Todos nós fomos, em alguma medida, contaminados pelo neopentecostalismo. Que sempre mistifica as coisas. E coloca ênfase. Espiritualiza dias, objetos, horas, segundos, momentos. Balela. O culto de hoje é tão importante quanto o de sábado, de domingo, quanto qualquer outro culto. E não há nenhuma mística em achar que fazer culto dez da noite e passar das onze e cinquenta e nove para meia noite a alguma, não há absolutamente nada. cria expectativa no Senhor do ontem, do hoje, do agora, do amanhã. Vamos para a definição de futuro. Uma das definições para a palavra futuro é o conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir. O conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir. A grande maioria das pessoas em dias como esse 31 de dezembro véspera de um novo ano estamos a horas, a minutos de um novo ano a grande maioria das pessoas nutrem grande expectativa quanto ao futuro. e eu acredito que essa grande maioria envolve muitos de nós que estamos aqui presentes. A pergunta que fazemos no dia de hoje é como vai ser o próximo ano? O que nos reserva dois mil e vinte e quatro? o que me espera o próximo ano? Quais coisas quais benefícios eu terei? Quais adversidades eu enfrentarei? Muitos se questionam a esse respeito. se nós pudéssemos se você pudesse você gostaria de saber o futuro o que é que vai acontecer no futuro se você pudesse prever como vai ser dois mil e vinte e quatro como seria bom? Entretanto tenho algo para te dizer eu não preciso ser profeta eu não preciso ser profeta para saber nem para dizer a você como vai ser o futuro. Existe uma maneira de fazer isso sem usar bola de cristal ou qualquer fator transcendente o futuro depende de um fator para acontecer fator é este sem o qual o futuro não pode existir o presente o futuro não pode acontecer sem o presente o futuro depende do presente para acontecer você deve aplicar para saber o seu futuro o texto base da minha mensagem Gálatas 6 7 a chamada lei da semeadura aquilo que o homem semear presente isso também colherá futuro portanto a colheita futuro só pode acontecer se houver a semeadura presente portanto quem determina como será o meu futuro como será o ano de 2024 é o meu presente todo o meu futuro seu futuro depende das ações do presente as ações de hoje escute definirão quem você será e o que você terá em 2024 eu vou repetir as ações de hoje presente definirão quem você será e o que você terá em 2024 futuro essa lei ela é implacável implacável porque crente acha que Deus para ser Deus e para agir desrespeita a todo momento as leis da física matemática tempo espaço ação e reação causa e efeito não na verdade ele estabeleceu essas leis por exemplo tudo que você é ou que você tem hoje hoje é resultado do que você plantou no passado que era o seu atual presente e que hoje veio a ser o seu futuro novamente tudo que você é hoje olha pra você você esse homem que você é que você possui você essa mulher essa estrutura que está aí de carne pele e ossos que faz e compõe um espaço na história isto que você se tornou hoje é fruto do que você plantou no passado quer seja bom quer seja ruim isso que você tem hoje e esse que você é não aconteceu por acaso essas coisas não caíram de paraquedas não foram as forças cegas do universo que causaram isto pastor como é que faz a soberania de Deus atos capítulo 13 diz que as autoridades judaicas entregaram a Deus pelo determinado designo de Deus soberania mas mataram eles e pagarão por isso responsabilidade humana elas caminham juntas são consequências isso tudo que você é são consequências de atos do passado preste atenção de coisas que você fez ou deixou de fazer você só é você é ou melhor o que você é e o que você tem é reflexo do que você plantou no passado é a lei da semeadura por exemplo vamos analisar algumas áreas na sua área física física físico matéria corpo sua saúde seu estado físico presente é fruto do que você semeou no passado obesidade diabetes qualquer tipo de deformação doença qualidade de vida física que você tem hoje é o conjunto do que você veio semeando ao longo dos anos não tem nada a ver com satanás lula deus você foi responsável pelo estado físico que você se encontra o que você comeu os exercícios que fez ou deixou de fazer sua rotina sua estrutura a parte financeira as dívidas que contraiu a escassez as dificuldades todo esse emaranhado financeiro que que está presente na sua vida hoje como é que aconteceu é fruto da flauta de planejamento no passado de equilíbrio quanto as contas de domínio próprio para vencer a compulsão por obter e por comprar e você perdendo o controle chegou no que está hoje nome protestado sujo cartão estourado aluguel financiamento essa coisa toda que trouxe para você uma tonelada de problemas não foi o acaso cartões não tem vida cartões não não se movem sozinhos móveis não vão para nossa casa com as próprias pernas objetos foi o que você semeou espiritualidade a sua área espiritual a vida espiritual é como grupos musculares se você os exercita eles crescem o que chamamos hipertrofia eles crescem se você deixa de exercitá-los ocorre duas coisas eles não só deixam de crescer como catabolizam acontece uma atrofia eles diminuem portanto a sua condição espiritual se ela aumentou ou se estagnou ou se diminuiu hoje é resultado do quanto você a exercitou ou deixou no passado se você é um homem hoje de um físico avantajado se é um homem de uma saúde equilibrada se você é uma pessoa que tem os grupos musculares todos desenvolvidos é porque você está no mínimo dois anos frequentando diariamente uma academia se você é uma pessoa que tem dificuldade de ganhar peso ou uma pessoa que excedeu peso que tem a condição física sua precária é sinal que nos últimos dois anos você não fez outra coisa a não ser comer e ver televisão na área espiritual é a mesma coisa quando eu olho para um homem robusto uma mulher de fé para um homem santo cheio do poder do espírito santo aquilo não aconteceu por acaso ele não foi no walmart comprou numa prateleira enchedura do espírito santo aquilo é resultado de exercício de anos semeadura para hoje ter colheita provérbios 1 31 portanto comerão do fruto das suas ações e dos seus próprios conselhos se fartarão tudo que você é ou você tem é resultado do que você plantou no passado certifique-se disso um comentarista a esse respeito escreveu toda escolha tem uma consequência se tomarmos decisões sábias e piedosas podemos esperar que Deus nos recompense por nossa fidelidade se fizermos escolhas impulsivas ou pecaminosas podemos saber que consequências negativas virão em outras palavras você colhe conforme o que semeou e às vezes colhe mais do que semeou ou colhe até mais tarde do que semeou embora o princípio use termos de agricultura ele se aplica a coisas espirituais e consequentemente a toda vida você é resultado do que você plantou por exemplo a causa do cativeiro assírio segundo a rei 17 7 e 20 tal sucedeu o cativeiro porquê colheita porquê porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor semeadura como eles semearam não guardaram os mandamentos do Senhor antes andaram nos costumes que nos costumes dos reis das tribos das tribos que o Senhor baniu pelo que o Senhor rejeitou toda a sua descendência os afligiu os entregou nas mãos dos despojadores o cativeiro assírio colheita presente aconteceu porquê pela semeadura de Israel desobediência idolatria paganismo então eles estavam vivendo naquele presente momento exatamente o que tinham colhido esse é o primeiro princípio tudo que você é ou você tem é resultado do que você plantou no passado o meu segundo ponto nessa mensagem preste atenção a colheita é proporcional a semeadura a colheita é proporcional a semeadura você vai colher exatamente o que plantou nem mais nem menos nem algo diferente do que você plantou mas exatamente o que você plantou primeiro de forma qualitativa não espere colher mangas se você plantou feijão é uma incoerência até uma loucura esperar tal coisa porque a colheita é proporcional a semeadura primeiro qualitativamente não espere colher manga se você plantou feijão ou seja não espere colher bons resultados se você plantou más ações esqueça Jesus foi preciso em Mateus 7 16 ou seus fariseus é possível colher uvas de espinheiros ou figos de abróleos ou ervas daninhas não é possível provérbios 22 22 8 quem semeia injustiça colherá desgraça é proporcional provérbios 11 18 quem semeia retidão o contrário também é verdade colhe segura recompensa é a mesma coisa que dizer que espera tirar uma nota boa na prova sem ter estudado ou espera ser abençoado por Deus no final do ano tendo sido um crente desobediente ou espera ser honrado no trabalho na escola ou na igreja que congrega tendo sido um profissional ou um estudante ou um cristão um relapso a lei ela é precisa ela é proporcional primeiro qualitativamente segundo quantitativamente segundo as Coríntios 9 e 6 lembre-se aquele que semeia pouco pouco colherá e aquele que semeia com fartura com abundância colherá vocês precisam apreender a proporcionalidade mais uma vez a mancha do neopentecostalismo a mancha do misticismo faz com que os crentes vivam em uma paranoia que não tem sentido ou que não tem não tem não tem não tem concordância lógica meu Deus quem trabalha mais ganha mais quem estuda mais aprende mais quem ora mais se santifica mais se destaca mais é a lei você não está onde está por acaso não é quem é por acaso não só claro a quantidade mas a qualidade como é que foi 2023 lista de filmes assistidos na Netflix lista de lugares em busca de entretenimento quantidade de vezes que desperdiçou o tempo com o ócio ou com a infrutilidade quanto tempo se dedicou ao estudo deste livro o maior bestseller que existe não há livro mais publicado traduzido em toda a história da humanidade que esse quanto quanto tempo de joelhos em uma audiência particular com o rei dos reis senhor dos senhores aí quer colher quer colher a colheita é proporcional à semeadura se eu te perguntar o nome dos doze apóstolos talvez você não saiba mas os personagens La Casa de Papel talvez vocês saibam Prison Break talvez vocês saibam o brasileiro fica em média nove horas conectado por dia está no primeiro lugar do ranking da internet mundial o país que mais gasta tempo com a internet hoje é só o conjunto do que você vem fazendo 365 dias hoje é a consumação do plantio de arar a terra do sol escaldante semear em lágrimas como diz o salmista santificação mortificação da carne oração serviço fidelidade fé e Deus vai consumar isso caso contrário esqueça terceiro ponto hum é até ridículo falar é redundância mas tem que falar não espere colheita sem semeadura porque você disse no meu caso pastor eu não semelei coisa nem eu não semeei nem coisa boa nem coisa má ah você está querendo dizer então para mim que não semeou nada é eu não semeei nada então a lei da semeadura com precisão lógica vai se cumprir não espere colher nada como é que espera acolher alguma coisa é a mesma coisa que esperar receber salário sem trabalhar ter saúde sem cuidar do corpo aumentar conhecimento sem estudar crescer em santidade sem se santificar é uma incoerência mas crente pensa sim crente tem esse atraso mental prejudicado por essas religiões místicas que leva ele sem alguns aspectos irracional isso é um absurdo estou esperando estou crendo no senhor que vou passar no vestibular o vaso estudou não passei a noite no monte Deus essa hora está lá na Groenlândia cuidando de alguma coisa você está entendendo é desse jeito entreguei meu currículo estou com fé em Deus que ele vai me colocar por cabeça nossa que bom você tem formação para aquele cargo não nunca trabalhei com aquilo ah aí quer ser aprovado quero que é isso sou mais que vencedor ai Jesus é incrível que muitas pessoas escute esperam ter um futuro melhor sem ter feito nada para isso esperam o que de 2024 sem ter feito nada para isso e vou te dizer mais não colher nada é colher mal porque o Senhor diz eu vos escolhi vos designei para que deem frutos somos obrigados a dar frutos a colher alguma coisa Eclesiastes 11 e 4 diz quem somente observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca colherá erga-se haja meu irmão vocês estão entendendo? mais uma vez eu quero tocar nessa tecla do misticismo que contaminou o povo de Deus a criar expectativas falsas a criar expectativas confiando em mágica em misticismo em confiando em algo que desafia leis que o Deus que o próprio Deus estabeleceu semeiam quarta agora para os que semeiam o fator tempo na colheita presta atenção quanto maior for a sua semeadura quanto mais qualidade tiver a sua semente tenha paciência maior é o tempo de espera para a colheita por exemplo se você planta feijão ele leva de 60 a 80 dias para frutificar para você colher os grãos de feijão se você planta manga é de 4 a 7 anos que você demora para colher a primeira manga tenha paciência há pessoas homens e mulheres fiéis que tem pagado preços árduos na caminhada e semeado e semeado pedido e buscado coisas grandes isso leva um tempo você quer ver eu pastor cunha pastor danilo pouco tempo atrás começamos a chupar as primeiras mangas porque nosso início de fé foi plantando sementes grandes e buracos fundos pedindo buscando coisas grandes o que viria se tornar a igreja aliança do calvário ministério defesa do evangelho que só podia ser colhido não se tratava de feijão soja arroz se se tratava de figueiras frondosas então isso levaria um tempo tenha paciência tenha paciência continue firme cultive sua semente cultive esse esse essa árvore que está nascendo que no seu tempo você colherá você colherá frutos preciosos conclusão o que se conclui tirado a partir do que foi falado e da excepcional declaração de Jesus que eu vou ler é o seguinte não coloque seus olhos no futuro nem se desgaste com o seu passado o passado já aconteceu e não pode ser mudado o futuro ainda não chegou e você não tem acesso a ele portanto preocupe-se com o presente que um dia se tornará o passado e também o seu futuro Mateus 6 34 portanto não se preocupem com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia e o seu próprio mal o que Cristo está fazendo aqui? qual o dia que Cristo está mandando focar? basta cada dia o seu mal Cristo está dizendo preocupe-se com hoje a questão não é o passado nem o futuro porque ambos dependem do hoje dependem do agora o tempo é hoje o dia é hoje é agora fique seus olhos seus olhos no hoje sua atenção no hoje suas forças empregue no hoje sua fé no hoje não deixe para amanhã haja hoje o que mais? quer mudar o seu futuro? quero mude seu presente gente mas parece tão fácil gente mas será que eu estou ficando doido? é uma pregação que na época dos puritanos eles talvez me disciplinariam porque disseram você usou o púlpito para falar ao berçário será que tem que pegar a cabeça e bater na parede? quer mudar o seu futuro? agora eu vou dar uma de Paulo Júnior cria vergonha na tua cara levanta esse traseiro da televisão e avança homem levanta tuas calças deixa eu ver teus joelhos estão cheios de creme monange de tão lisos como é que quer colher alguma coisa? e você moça? se você for no otorrino ele vai dizer minha filha que língua bastada é essa santa? mude isso é o presente é hoje o tempo é hoje se eu tivesse aqui em mãos o pacto de Lausanne quando eles vão falar sobre a evangelização mundial eles dizem se eu lembrar de cabeça ele diz o alvo de Deus é o mundo todo pregado pela igreja toda a cada criatura da terra o tempo é hoje o tempo é agora o de hoje isso aí agora eu quero dar um testemunho vou usar alguns exemplos aqui teria mais exemplos mas eu vou usar esses os oficiais temos o Tiago e a Maitê pastor Cunha e a Anélia o Tales e a Luisa pastor Danilo e Sorak não estão aqui mas entram eles no meu conceito são as pessoas mais bem sucedidas da nossa igreja não conheço ninguém mais quando eu olho para todas as áreas da vida deles eu conheço todas a fundo área financeira desses todos eu nunca vi nenhum deles em 20 anos envolvido em nenhuma dívida são equilibrados financeiramente e vem avançando profissional e financeiramente ao longo desses 20 anos a vida profissional é a mesma coisa eu conheci o Danilo quando ele era frentista de posto hoje fala quatro línguas está fazendo um PHD é pastor advogado teólogo o mesmo o Cunha o Tiago tem formação superior a Maitê na parte familiar cada um desses casais em 20 anos eu não aconselhei mais de três ou quatro vezes em alguma crise eu aconselho coisas do dia a dia mas crise nunca ouvi a palavra divórcio em nenhum deles uma agressão física ou qualquer problema nesses seis casamentos aqui nesses quatro casamentos aqui que seja relevante filhos educados nos princípios do Senhor casamentos sólidos a parte emocional nunca vi ninguém deles vou abandonar a igreja Deus vou voltar a fumar maconha nunca e não é uma hipérbole a vida espiritual são as pessoas mais piedosas da igreja mais espirituais que conhecem mais as escrituras que nunca vi envolvidas em nenhum tipo de pecado grave quando eu olho para eles eu encontro solidez estabilidade equilíbrio sucesso e progresso são referências para mim em todos os aconselhamentos que eu vou fazer são modelos não são só esses mas eu escolhi estes que são os maiores para mim agora now listen to me escute-me a quem ou a que nós podemos atribuir essa estabilidade solidez dessas oito pessoas desses quatro casais a quem ao que ao acaso isso aí é mera obra do acaso coincidência matematicamente eles poderiam cair nessa lista não são pessoas de um grupo especial as quais Deus resolveu dispensar maior porção de graça é por isso resposta não absolutamente não eles estão neste estado hoje apenas manifestando a lei da semeadura o que eles são hoje colheita é fruto do que eles vêm plantando há vinte anos porquê? eu vou mostrar algo que esses oito têm em comum que os coloca nessa lista primeiro eles estão frequentes em todos os cultos não há um culto que eles não estejam no sábado no domingo inclusive a escola bíblica dominical segundo eles frequentam todas as reuniões de oração não falta nenhuma delas terceiro são as pessoas que mais leem livros cristãos a Luísa em um ano leu mais de vinte livros de teologia de doutrina de testemunho quarto são as pessoas mais estudiosas da bíblia cada um deles já leu a bíblia inteira mais de uma vez duas três quatro cinco conhecem a bíblia quinto sexto são as pessoas que mais nutrem vida de oração regulares que eu conheço é acaso tem algo em comum eles não estão nessa posição de destaque por acaso ou soberania são as pessoas que apesar da dor dificuldade financeira cansaço desânio insistem são fiéis perseveram estão presentes fiéis a Deus então são produto daquilo que vem plantando todos os anos e se você vê outras pessoas até com o mesmo tempo de igreja ou até outros oficiais carnais fracos que não evangelizam que não sabem nada de bíblia não é coincidência também você não os encontra nas reuniões de oração você não encontra eles com as bíblias você não vê eles no final do culto comprando livros que saem você vai normalmente vai localizá-los em pizzarias em comunhões em páginas sociais nesse tempo resultado são inferiores estão amarrados capengas tem dificuldades mas isso não é que Deus escolheu é lei da semeadura no pain no gain esqueça pergunta para o Tiago por cunha-se a todo dia que ele tem vontade de orar de vir na igreja não tem dia que ele tem vontade de ir lá para Portugal não vai porque primeiro não tem dinheiro coitado mas ele sabe que Deus deu para nós um livro e uma missão Michael Phelps já está sendo cogitado para ser o maior atleta da humanidade de todos os tempos se eu não me engano esse homem tem depois vê aí cunha 18 ou 24 medalhas de ouro medalhas olímpicas e o total chega a quase 40 de medalhas Michael Phelps é o maior recordista ele só em uma edição da Olimpíada ganhou oito medalhas de ouro Phelps participou de oito provas e foi ouro nas oito em Pequim na China então então mas a genética o Phelps a mãe dele colheita deu para ver bateu 38 recordes mundiais as medalhas é foi um tanto bom colheita semeadura foi acaso que esse homem se destacou Michael Phelps treinava seis horas por dia seis dias por semana durante 14 anos ele dando uma entrevista diz minha vida é comer nadar e dormir comer nadar e dormir ele consumia 12 mil calorias por dia quatro vezes mais que um homem comum ele não tinha namorada ele não ia para a festa ele não podia comer o que ele queria é passar tempo dentro de uma piscina e um quarto e num restaurante numa piscina um quarto e um restaurante colheita semeadura 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 para se consagrar um dos maiores desportistas da história pode falar aqui de tantos outros Jonathan Edwards Jonathan Edwards é a maior personalidade da Nova Inglaterra o maior teólogo depois do apóstolo Paulo é uma coisa que eu não sei de Jonathan Edwards procederam senadores presidentes é uma coisa estupenda gastava treze horas por dia com as escrituras com oração quantos estão entendendo diz amém por que o senhor está falando assim conosco pastor quando você planta sou eu que colhe porque eu quero ver você colher eu quero ver você se destacar nessa cidade entre os da sua família no reino de Deus eu quero que você colha mas para isso você tem que plantar eu vou te dar uma lista de semeadura que eu fiz para mim eu me propus no ano de dois mil e vinte e quatro ler vinte e quatro livros eu quero ler dois livros por mês se proponha também pelo menos doze leia um por mês livros cristãos eu me propus começar a ler o antigo testamento todos os dias antes de dormir eu estou lendo o novo onde eu faço o meu devocional no escritório de manhã eu vou ler Lucas continuar meu devocional nos evangelhos mas a noite eu vou ler o antigo testamento antes de dormir junto da minha esposa eu e ela vamos ler terceiro eu quero me envolver mais em dois mil e vinte e sete dois mil e vinte e quatro com a evangelização de pessoas e a que eu mais gosto e que eu mais me sinto confortável é o corpo a corpo primeiro com oração segundo com pregação terceiro com convite o instituto Mood diz que noventa e cinco por cento dos crentes da igreja brasileira nunca tiveram a experiência de trazer pelo menos uma alma para Jesus noventa e cinco por cento nunca viu alguém ser batizado que foi alvo do seu evangelismo quarto em dois mil e vinte e quatro eu vou trabalhar já estou trabalhando para criar um ano e um ambiente favorável para minha comunhão com Deus estou cancelando as minhas agendas o máximo que eu posso comprei outro celular para colocar outro número a maioria não vai ter mais o meu número contratei uma pessoa para trabalhar na secretaria para aliviar o meu fardo para que eu tenha mais tempo com a escritura e com oração e para que eu ofereça para vocês um culto uma pregação um aconselhamento de mais qualidade você vai fazer isso olha que conselho bom se envolva com o evangelismo tenha como meta eu vou trazer pessoas para a igreja quarto você está trabalhando para ter um ano que você pode vir mais nos cultos orar ler mais ou você está fazendo o contrário você está fazendo o contrário você está pecando você está trabalhando para ficar mais ausente para ter menos tempo com os filhos menos com a Bíblia menos coração está errado faça esse voto com Deus quinto tenha um compromisso maior com a igreja local em 2024 se envolva na vida da igreja se envolva na vida dos irmãos se envolva nos interesses da igreja você nem sabe o que está acontecendo na igreja firme um compromisso com a igreja local sexto firme um compromisso com o culto público tem irmãos aqui que eu já estou notando eles vêm de 15 em 15 dias um domingo sim um domingo não reunião de oração nem sabem que existe culto da comunhão idem firme um compromisso com a adoração pública frequente os cultos nós temos uma reunião de oração a cada 15 dias um culto de comunhão no sábado e o culto de louvor e adoração no domingo se envolva com os trabalhos da igreja eu quero ser professor de escolinha eu quero participar da limpeza eu quero participar da cozinha eu quero participar da transmissão da mesa de som eu quero participar da segurança dos carros eu quero participar da orquestra do coral se envolva quarto estabeleça o culto doméstico na tua casa o culto no lar quanto tempo estamos tocando essa teca comece o culto oito minutos por dia cante um dois louvores leia um texto aplique o texto ore agradecendo estabeleça o culto doméstico não deixe de fazer isso os puritanos consideravam pecado e disciplinavam pais que não faziam culto doméstico faça um seminário teológico ou um curso quer ver? levanta a mão quem não tem curso superior aqui levanta a mão bem alto pode levantar aí alto não vai vergonha não olha só a Bíblia nos ensina a buscar conhecimento Martim Lutero ensinava que toda a verdade quer seja de Newton quer seja de Einstein quer seja de Blaise Pascal quer seja da ciência quer seja é verdade de Deus devemos adquirir conhecimento sétimo cuide da sua saúde pare de comer porcaria durma sete oito horas por noite se exercite faça uma dieta balanceada para você servir melhor a Deus eu vi alguém refutando o médico dizendo assim ah mas todo mundo vai morrer mesmo ok vai mas você não pode prolongar o período dessa morte porque que você tem que encurtar ela comendo torresmo todo dia cuide da sua saúde faça um curso superior faça um seminário teologia e por último desenvolva relacionamentos saudáveis David Wilkerson dizia que nós os cristãos temos que ter círculo de relacionamentos pequenos tire do seu caminho gente que atrasa a sua vida gente que não te edifica pessoas sensuais carnais tire feche o seu círculo e se envolva com pessoas que contribuem para a sua edificação ande com um grupo pequeno isso vai fazer toda a diferença na sua vida quantos entenderam? diz amém tudo que você tem que você é hoje resultado que você plantou quer mudar? mude seu presente vamos começar agora fecha os seus olhos curva a sua cabeça tchau Feche os seus olhos, esqueça agora de quem está do seu lado, esqueça do horário, se concentre apenas no seu presente, faz agora um balanço de toda a sua vida, olhe para todos os seus erros do passado, veja o desperdício de tempo, de oportunidade, que espécie de homem você foi e que espécie de homem você tem que ser agora? Que espécie de pai você foi e que espécie de pai você tem que ser agora? Que espécie de marido você foi? Que espécie de marido você tem que ser agora? Que espécie de mulher você foi? Que espécie de mulher você tem que ser agora? Que espécie de mãe, de esposa? Mude hoje, comece a semear algo bom hoje, coração com lágrimas, semeie hoje, diga, Deus eu cansei, cansei dessa vida omissa, cansei de pecados, cansei de escândalos, cansei meu Senhor, o Senhor me trouxe aqui para ouvir essas palavras, oh meu Deus, quero mudar o meu futuro, me ajuda a mudar o meu presente, eu percebi que não existe acaso, eu entendi, Senhor, que tudo é produto das minhas ações, não adianta eu querer mudança, eu querer colheita boa, sem que eu faça nada, peça a graça de Deus, peça aptidão, força, fé, coragem, disposição a Deus, faz um compromisso de abandonar o pecado, quebra todo o lixo que leva você a pecar, muda radicalmente a sua vida… Amém. 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 Presente toda a sua vida para 2024, ore pelo próximo ano, ore pelo governo, ore pela família, ore pela igreja, ore pela mulher, pelos filhos, ore… ore para que Deus te dá aquela fé robusta, ousadia… faz um voto com o Senhor, um compromisso, serei diferente Senhor, farei diferente. Amém. 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 Amém irmãos, firme o compromisso com Deus, fala Senhor, Senhor, hoje mesmo, eu já mudo a minha semeadura, e começa amanhã, já uma vida nova, plantando, semeando, coisas diferentes, coisas boas, pode ter certeza, final 2024, você vai ter muito o que falar da sua colheita, então faça isso, Senhor, agora eu firmo um compromisso, vou fazer a dieta, vou cuidar da minha saúde, vou fazer uma caminhada, vou estudar mais, vou ler mais, vou me comprometer com a igreja, tudo vai ser diferente. Mas para você que fez tudo errado, só fez coisa errada na vida, tem uma última palavra final, abre em João 21, não poderia deixar de trazer uma palavra de misericórdia para você, você é aquele, ah pastor, a minha vida não tem jeito, não, eu sou causa perdida, eu já errei demais, vamos ver o que Deus tem para você, João capítulo 21, se você pode mudar a semeadura, mesmo já tendo semeado tão errado, colhido tantas coisas más, João 21, 15 diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais que esses outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, ele disse, apacenta meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei minhas ovelhas, pela terceira vez, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas, o que é isso aqui? Pedro tinha negado a Jesus, tinha sido dos apóstolos que em todo o ministério de Jesus, mais fez coisa errada, afundou no mar, cortou a orelha do soldado, deixou Satanás usar a boca dele, e no final ainda negou o mestre, deixou o ministério, abandonou tudo, voltou a vida de pescador, Pedro é aquele, que nunca fez nada certo na vida, que sempre errou, que nunca foi muito bonzinho, e que para ele, a causa dele era perdida, Jesus tinha morrido já, ressuscita, e vai lá na praia, quem está lá? Pedro, o pescador, quando Jesus fala, Pedro tu me amas, Pedro me amas? Ele fala três vezes, pelas três vezes que Pedro negou a Jesus, o que que Jesus estava fazendo com isso? Procurando Pedro na praia, perguntando três vezes, tu me amas? Jesus estava restaurando a Pedro, estava dando uma segunda chance a Pedro, Vem Pedro, deixa as redes, eu te perdoo, vamos recomeçar, volta comigo Pedro, e o Senhor, também está usando esse dia, você que sempre plantou coisa errada, e que hoje colhe os efeitos, de uma vida toda de semeadura distorcida, mas Deus está dizendo, Pedro, vamos começar de novo, vamos mudar a semente, vamos começar uma nova semeadura, Pedro aceitou, voltou, Atos capítulo 2, Espírito Santo desce sobre ele, e ele prega o sermão mais poderoso, e mais eficaz da história, três mil almas se converte com um sermão, aí Pedro começou bem, lançou três mil sementes, colheu três mil frutos, de conversões, que esse seja você, que você a partir de hoje, mude a sua semente. Nós vamos fechar os olhos, agora você vai orar, por você e pelo próximo ano, teremos o louvor, encerrando, e aí o jantar, vamos fechar os olhos, vamos orar. Apresenta a Deus esse próximo ano, ano difícil no Brasil, ano de convulsão política, ano de insegurança jurídica, ano de inflação, ano de inflação, ano de imposições ideológicas, perseguição religiosa, mas vamos orar para a igreja brilhar, para a igreja prevalecer, e para Deus iluminar esse país e quem sabe trazer um avivamento sobre ele, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, no último dia do ano, daquele que foi um dos anos mais difíceis, para o povo brasileiro, para a igreja e para alguns irmãos aqui, novo ano vem Senhor, mas graças a Deus, que o mesmo Deus que foi, nos primeiros dias da terra, com Adão, depois com Adão, depois com Noé, depois com Abraão, com Isaac e Jacó, com Moisés, com Josué, o Deus que foi com Samuel, com Davi, o Deus que foi com Eliseu, Elias, o Deus que passou as eras com eles, os anos, as décadas, os séculos, os milênios, é o mesmo Deus que vai estar com os irmãos em Buritizal, é o mesmo Deus que vai estar com os irmãos em São Joaquim da Barra, é o mesmo Deus que vai estar com os irmãos da HeartCry, é o mesmo Deus que vai estar com o Paul Osher, com o Dr. Joe Bick, é o mesmo Deus que vai estar com a aliança do Calvário, com defesa do Evangelho, com cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão, sustentando-nos nas nossas fraquezas, abrindo o caminho como um fogo consumidor, consolando-nos nas nossas tristezas, erguendo-nos, fortalecendo-nos, derrotando os nossos inimigos, guerreando nossas batalhas, o poderoso de Jacó, o temível guerreiro, o Deus que nunca se apartará de nós, que estará conosco até a consumação dos séculos, o Deus que vai nos levantar quando cairmos, que vai nos perdoar quando pecarmos, que vai nos receber de volta, caso esfriarmos, o Deus que é doce, misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em cirar, o Deus que entende a falha dos seus filhos, que entende a pequenez dos seus filhos, oh esse Deus amoroso, que por nós deu Egito à Etiópia, esse Deus que nem mesmo o seu filho poupou por nós, ele levará essa obra até o fim, oh ele nos levará, esse Deus, confie nele meu irmão, confie nele, faça como Davi, tire tudo de mim, mas não me lance fora da tua presença, nem me tire de mim teu Santo Espírito, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um obreiro melhor, um presbítero melhor, um diácono melhor, um músico melhor, um pai melhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais piedoso, eu quero me desprender do mundo e das vaidades, nesse pouco e curto tempo de vida, eu quero me entregar para o Senhor e essa obra maravilhosa, que o Senhor tem me chamado e tem me incomodado, oh Deus, obrigado por até aqui ter estado conosco, o Senhor podia ter desistido, o Senhor podia ter dito, não vou continuar, mas o Seu amor é tão grande, que o Senhor continua insistindo com cada um de nós, obrigado Cordeiro, obrigado Raiz de Davi, obrigado Leão de Judá, obrigado Brilhante Estrela da Manhã, obrigado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa, Alfa, Ômega, Princípio e Fim, obrigado, obrigado por esses pés sangrentos, obrigado pelas mãos sangrentas, obrigado, obrigado por ter esguinchado o Seu sangue por esses miseráveis, obrigado por ter sofrido escárnio, humilhação, abandono, desprezo, obrigado por carregar o peso da ira de Deus, por mim, por nós, por nós, obrigado, obrigado, tudo tem a ver com você Cristo, que nós diminuamos, chega de nós, chega da nossa cara, chega, chega do eu, chega dos nossos caprichos, Cristo, Cristo, Cristo e mais ninguém, Cristo, só Cristo, só Cristo, para Cristo, por Cristo, em Cristo, somente Cristo, Cristo, o Senhor, o Salvador, Cristo, 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 o meu Deus, o meu Jesus, o meu querido Jesus, que venha até o nosso encontro, ô querido Jesus, és bendito, és lindo, és Deus maravilhoso, não nos deixa te decepcionar mais, querido Jesus, nos faz ser seus amigos, queremos caminhar com você, nesse último dia de 2023, queremos passar ao seu lado, com o Senhor… Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.